Fala pessoal tudo bem com vocês aqui é o Bruno e neste vídeo vou mostrar como declarar no Imposto de Renda Pessoa Física de 2022 os seus dividendos que você recebeu no ano passado que foi o ano de 2021 mas antes de começar peço que se inscreva no canal e deu like e ative as notificações para acompanhar a nossa jornada de investimentos e também os vídeos diários aí do canal para lá então para o conteúdo do vídeo já estamos aqui no programinha da Receita Federal na aba Bens e Direitos no último vídeo eu mostrei como declarar as suas ações na aba Bens e Direitos e citei como exemplo Copasa e bebê Seguridade e você ainda não viu o último vídeo vou deixar o link aqui na descrição e também o card aqui em cima para que vocês possam ir lá e aprender um pouquinho sobre imposto de renda e já neste vídeo vou mostrar como vocês conseguem declarar os seus dividendos vou mostrar dois exemplos aí de declaração de dividendos o primeiro da Copasa e o segundo da bebê Seguridade vou dar dois cliques aqui no primeiro item aqui que a Copasa já abriu essa parte aqui que é para vocês editar o bem que que foi cadastrado vocês devem clicar aqui embaixo em rendimentos associados informar rendimento isento e dividendos é um rendimento isento de imposto de renda aqui na parte de rendimento isento e não tributável o tipo de rendimento vai ser nove lucros e dividendos recebidos o beneficiário no caso sou eu do meu titular aqui vai aparecer o meu nome completo e o meu CPF aqui o CNPJ da fonte pagadora e a Copasa e aqui vocês devem acrescentar o nome da fonte pagadora que no caso é a Copasa vou colocar aqui vocês podem ver que eu já coloquei o nome da fonte pagadora companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa aqui aqui já coloquei o valor que eu recebi de dividendos no ano de 2021 que foi apenas 15 reais e 13 centavos agora vocês clico nessa parte em ok prontinho é muito fácil não é aqui vocês já conseguem ver o item um código 9 lucros e dividendos recebidos o Pasa valor aqui 15,13 vou agora mostrar o segundo exemplo que a bebê Seguridade vocês devem clicar aqui em bens e direitos para voltar lá na aba anterior voltando aqui na aba anterior de bens e direitos vou dar dois cliques aqui em bebê Seguridade participações S.A. já abriu aqui os dados do bem no caso é a bebê Seguridade vou clicar aqui embaixo em rendimentos associados informar rendimento isento nesta parte aqui já abriu editar rendimento rendimento isento e não tributável código 9 lucros e dividendos o caso é o titular o meu nome completo aqui o CNPJ da bebê Seguridade e aqui eu coloquei já o nome bebê Seguridade participações S.A. aqui o valor eu recebi de dividendos no ano de 2021 que no caso foi r$ 160,21 após preencher essas duas informações só clicar aqui embaixo em ok prontinho é muito fácil não é aqui já apareceu dois itens o primeiro item é o Pasa que eu recebi de dividendos R$ 15,13 e o segundo item é a bebê Seguridade que eu recebi de dividendos R$ 160,21 vocês devem cadastrar os dividendos nesta aba aqui rendimentos rendimentos isentos e não tributáveis tendo em vista que o dividendo por enquanto no momento atual não é tributável e não incide em imposto de renda era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês e no próximo vídeo vou mostrar como declarar o juros sobre capital próprio vocês receberam aí de suas ações e se você gostou do conteúdo não esquece não deu uma forcinha para gente deu like e se inscreva no canal muito obrigado e até a próxima valeu